Para todo problema Me chamou de lado E meio bravo me pôs a questão Para não te mandar embora Vou ser obrigado A baixar teu salário É sim ou não Aí eu pensei Tá ruim mas tá bom Tá ruim mas tá bom Tá ruim mas tá bom Comprei um carro de segunda mão Andava muito era um avião Um dia distraído entrei em contramão Bati de frente com um camião Além de estar errado e não ter seguro Só tinha pago uma prestação Perdi o carro vou trabalhar dobrado Mas não senti nenhum arranhão Aí eu pensei Tá ruim mas tá bom Tá ruim mas tá bom Tá ruim mas tá bom Qual é a namorada que eu ia para casa Mas na verdade eu fui para o bailão Ela também foi e não foi sozinha Foi nesse dia conheci o chapão Até hoje me dói neste peito meu Ela ainda mora no meu coração Arrumei um jeito e estou perto dela É a sua irmã A minha nova paixão Aí eu pensei Tá ruim mas tá bom Tá ruim mas tá bom Tá ruim mas tá bom Convidei um amigo e fomos assistir Era a final do meu campeão O estádio lutado e nós muito apressados Entramos errados Era noutro portão Parámos no meio do adversário Ali nos cercaram não tiveram perdão Levei tanto soco Levei tanto soco Apanhámos muito Mas o meu colube Foi o campeão Aí eu pensei Tá ruim mas tá bom 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 Legenda Adriana Zanotto